Essa gata bem legal, essa gata bacana, brother. Mano, tu é mais menino, mano, acho que tu é mais menino, mano. Sério, brother. E aí, boy? E aí, boy? E aí, girl? Mano, não sabia trocar ideia com ela, tio. Amor, o que você tá fazendo? Tô de boa, cara. O que você tá fazendo, amor? Para, que vergonha. Amor, desculpa. Fica na tua, eu fui na minha. Se você não te assumir, por quê? Eu não tô, não é, não é isso. É isso, você tem vergonha de mim? Não, não é vergonha, cara, fica na tua, velho. Eu tô na minha, entendeu? Eu curto mina, velho. Acabou, tá? É que você tá chegando no quarto e tem coisinha. Brother, 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 faz o seguinte. Coisinha o quê? Brother, eu te trato como, brother, eu te trato como... Cara, faz o seguinte, fica na tua, eu fico na minha. Não invade muito o meu espaço. Você é legal, você é maneiro, mas fica na tua, tá? Eu fico na minha. Não, não tô dizendo que eu tenho preconceito, eu não gosto muito. Você não quer mais, então? Não, que isso. Minha mina tá aqui, minha mina tá aqui. Amor, me defenda. Minha mina tá aqui, tipo assim, ó. Eu curto ela. E aí, sei lá, a gente pode conversar depois. Explica da tua. Ali morreu. Ah, não, morreu mesmo. Vou te mostrar um. Eita, caralho! Tá carregaçando lá isso aqui, né não? Meu Deus, vai arrumar a vida é uma câmera. Eu é, é que funk eu fiz, ó. Pra elas. Comente, caralho! Ai, eu vou me colocar um todo um 거지... Mas eu Tackle, voltou... E eu não vou comer. Arumirão. Por causa das paródias, eu sempre gostei de fazer paródias que as pessoas pudessem ouvir, tipo, no carro, sabe? Não tipo uma paródia jogada, assim, qualquer, só a letra engraçada. Por isso que muitas vezes, vocês gostam da paródia pela, pela, por como ela é, não sei formular a frase, mas eu vou pensar, um segundo. Vocês gostam muito da paródia porque ela tá bem feita, sabe? E eu sempre gostei de unir o útil ao agradável, porque muita gente fala assim, rapaz, mas tu canta, né? Canto, só que eu gosto de fazer humor. E aí, o último, eu, eu, no útil ao agradável, e eu gosto de, de, de me empenhar na paródia. Vamos dizer, se eu for fazer uma do Ed Sheeran, eu gosto de fazer igual. O que é isso? Beleza? Não, happy birthday to you all. Happy birthday to you all. Happy birthday. Deja ser orgânico